Item 6, processo 48.500.665.2011.70 Agravo interposto pela empresa Energiza para a IBA distribuidora de energia SA em face do despacho 2.952.2012 que não conheceu por intempestivo o recurso administrativo interposto pela agravante em face do auto de infração nº 61.2012.SFF que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do relatório de informações trimestrais. O diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. Em 26 de setembro de 2012, foi publicado no Diário Oficial da União o despacho 2.952.25 de setembro que não conheceu por intempestivo o recurso interposto pela Energiza em face do auto de infração nº 61.2012 lavrado pela SFF que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio de relatório de informações trimestrais. Em 4 de outubro de 2012, a Energiza gravou ao despacho 2.952, agravante reconhece a intempestividade do seu recurso, mas argumenta que a administração tem o poder dever de rever de ofício seus atos, quando evado de ilegalidade. Assim, requer a conversão da penalidade de multa em advertência ou, alternativamente, a reforma da decisão recorrida para reenquadramento da infração recorrida e da adequação da sua dosimetria. Um relatório. Procuradoria. Bem, a questão aqui é bastante simples, trata apenas da intempestividade do recurso e, em princípio, não se visualiza qualquer questão de legalidade. Então, conheço do agravo por quanto presente os requisitos formais. No mérito, verifico que agravante reconhece a intempestividade de seu recurso, mas, argumenta que a administração pode rever seus atos de ofício, quando evado de ilegalidade. Nesse sentido, lista uma série de precedentes em que a diretora e colegiada da ANEL deliberou por transformar a penalidade de multa em advertência, ou ainda, quem revisou de ofício a dosimetria da penalidade aplicada. No caso, ora analisado, não se vislumbra nenhum vício de legalidade a ensejar a revisão de ofício da decisão recorrida. Não há que se falar em legalidade por falta de tratamento isonômico com outros casos trazidos como precedente, pois a inércia da própria agravante é que levou ao tratamento do recurso intempestivo, o trancamento do recurso intempestivo. Assim, reafirmo o meu entendimento de que o agravo não é meio idôneo para substituição de recurso administrativo intempestivo. Então, do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao agravo interposto pela Energiza Paraíba, distribuidora de energia SA, em face do despacho 2952-2012, que não conheceu por intempestivo o recurso administrativo interposto pelo agravante em face do auto de infração 61-2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimprensa no envio do relatório de informações trimestrais. É o voto. Ok. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O editor decidiu por conhecer e negar provimento ao agravo interposto pela Energiza Paraíba e distribuidora de energia, em face do despacho 2952-2012, que não conheceu por intempestivo o recurso administrativo interposto pelo agravante em face do auto de infração 61-2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimprensa no envio do relatório de informações trimestrais.